Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni. Nosso programa Saúde e Felicidade está no ar, com a fisioterapeuta Thaís Borgo, que atua na área de dermato, com limpeza de pele. Correto, Thaís. Correto, isso mesmo. Thaís, conta tudo, porque sua pele é incrível, né? Ah, obrigada. Obrigada. Me conta aí, mas o que que de fato, para quem está em casa, é a limpeza de pele? É só passar o sabãozinho ali e tá feito? Não, né? Não, quem dera, né gente, se fosse fácil assim. Mas então, gente, a limpeza de pele nada mais é do que um procedimento cutâneo básico, né? Uma hidratação aí, uma higienização profunda da pele, para a gente estar preparando essa pele para qualquer tipo de tratamento, seja ele com cosméticos, seja ele com eletroterapêuticos, né? Dependendo da necessidade aí de cada pele. E tem alguma indicação específica e contraindicação com isso? Então, as indicações, né, a gente coloca para as pessoas que estão querendo, primeiramente, uma pele limpinha, né, higienizada e, principalmente, para quem está querendo fazer um tratamento, né? Igual eu que mencionei aí no início. Então, a gente faz a extração, né, dos comedões, que são os famosos cravos, né, indicado para tratamento de acne, extração das púlstulas, né? A gente faz uma esfoliação, então, ajuda aí na remoção das células mortas, rejuvenescimento, né? Proliferação de novas células, então, para tudo isso a gente está indicando. E na área da termato, dentro da limpeza de pele, tem alguma parte para ruga também? Tem, aí já é um tratamento mais específico, né? Aí já envolve outros produtos, né, que são mais, que atuam mais na parte interna da pele, né, camadas mais profundas da derme, mas existe, sim, tratamento de mancha, de melasma, para as ruguinhas, né, as famosas ruguinhas, enfim. E qual que é a importância, para quem está em casa também, fazer em casa depois, da limpeza de pele no tratamento de acne, por exemplo, que é o que mais a gente encontra, né? É, então, quando a gente faz uma limpeza de pele com profissional, né, ela fica mais bem feita pelo fato da gente estar usando dermocosméticos, né? Então, o que seria isso? São cosméticos que atuam nessa parte aí da derme, que é uma camada mais interna. Então, quando a gente utiliza cosméticos em casa, geralmente são cosméticos mais superficiais, né, que atingem mais a epiderme. Tipo aquele açúcar com fubá, né? É, aquelas coisas assim, então... Vem de... Verdade. A nossa infância. Vem da nossa bovó, né, que ensina pra gente. Então, quando a gente está fazendo com profissional, então a gente faz um tratamento mais bem feito e um tratamento mais de dentro pra fora, vamos colocar assim. E, Thaís, no caso, você falou que tem a extração também de cravos, aquelas espinhas também. Isso você faz todo no consultório? Isso, a gente faz dependendo, né, de cada pele. A gente, às vezes, dá preferência. Por exemplo, numa sessão, a gente não consegue fazer, às vezes, a extração das duas coisas, tanto dos comedões, que são os cravos, quanto das pústulas. Porque é uma mistura muito ali de bactérias, vamos colocar assim. Então, a gente vê primeiro a necessidade prioritária ali da pele, faz uma sessão e, às vezes, depois, no retorno da pessoa, a gente também faz isso. Mas tratamos tanto a extração de cravo, quanto de acne também. A gente continua com esse assunto no próximo bloco. Até daqui a pouco. A gente continua com esse assunto no próximo bloco. Estamos de volta, pessoal, com o programa Saúde e Felicidade, aqui no canal da Brenda Santonioni, direto dos estúdios, com a nossa físio, Thaís Borgo, falando sobre dermato, limpeza de pele, cravos. Thaís, isso tudo, para muitas pessoas, até assusta, né? É verdade. E, para quem está querendo fazer a limpeza de pele, tem alguma compra indicação? Tem, tem sim. A gente coloca, em primeiro lugar, gestantes, né, gente? Porque a gente tem que sempre procurar proteger a gestante, né, nesse momento que ela está vivendo. Então, como a gente utiliza de dermocosméticos, então, pode ser que aconteça de cair na corrente sanguínea e não é legal aí para o bebê, né? Pessoas também que têm, por exemplo, rosácea nodular, a gente também não indica. Eu já escutei falar muitas vezes, também, você me corrija se eu estiver errado, que o espremer em casa, de forma errada, mancha a pele. E essas manchas, depois, tem como conseguir clarear? É, aí você vai fazer um tratamento para clarear as manchas, né? Então, a gente também não indica fazer extração em casa, justamente porque a gente também, em casa, a gente não faz uma boa sepsia da pele, né? Então, a gente já tem a flora bacteriana ali da pele, que é natural de todas as pessoas. E também tem as impurezas nas unhas. Então, quando a gente espreme ou quando a gente fica cutucando ali a espinha ou o cravo, então tem essa troca aí de bactérias, de impurezas, e aí não é legal. Então, vai machucar, né? E quando também a extração é feita de forma errada, a gente machuca a pele, que aí leva nessas famosas manchinhas. Então, fica com o rosto todo marcado. Não é legal, não. E para quem está em casa, saber diferenciar. O que que eles podem, assim, procurar vocês para estar fazendo a limpeza de pele? O que que eles não podem mexer de jeito nenhum? Tipo, pegar aquelas agulhas, tentar arrancar, sabe? É, gente. Principalmente, por exemplo, quem tem a pele acneica, né? Que tem as pústulas, que são aquelas bolinhas vermelhas, aquelas inchadas, ou então as pápulas, que são aquelas esbranquiçadas, a gente não deve espremer, tá? Porque a pele, ela precisa de um cuidado maior, a gente precisa abrir esse poro, tratar esse poro, fazer a extração e também depois estar fechando esse poro, né? Porque o ideal, o tratamento ideal seria esse, tá? Nós iremos para o intervalo agora, Thais, e no próximo bloco, nosso último bloco, você vai me responder uma pergunta. Por favor, né? Tá jóia. Tem outras áreas do corpo que também podem fazer limpeza de pele ou somente a face? No próximo bloco. No próximo bloco. Minhas convidados estão afiadas. Minhas convidados estão afiadas. Minhas convidados estão afiadas. com o nosso programa e aqui nosso último bloco, mas antes quero agradecer a todos vocês, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, comentem também e deem as suas sugestões sobre o que vocês querem saber aqui no nosso programa, tá ok? Espero vocês, hein? E Thais, me responde, por favor, a pergunta que eu não quero calar. E aí, tem outras áreas que a gente consegue fazer limpeza de pele? Então, gente, a gente faz, vamos colocar assim que a parte corporal, a gente não faz uma limpeza específica, né? De pele, igual a gente faz na face, mas a gente pode estar fazendo uma esfoliação corporal, que é maravilhosa, e a gente pode estar unindo com uma drenagem linfática, então a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Faz um pacotão. Um pacotão, então você tem uma esfoliação do corpo, a pele fica maravilhosa. É uma indicação aí. Muito bom. E quando fica, quando você tá fazendo a limpeza de pele, dá aquelas reações, assim, tipo, alérgica, que a pessoa fica toda inchada. Ocorre isso no consultório? Às vezes acontece, né? Igual eu falei da contraindicação, né? Então, as pessoas que são, têm alergia, a gente não recomenda, mas às vezes acontece, né? As pessoas nem sabem que tem, mas às vezes acontece. Então, por isso que eu falo da importância de estar fazendo com o profissional, porque a gente utiliza de dermocosméticos que podem tratar essa vermelhidão, inchaço, né? Aparelhos pra também fechar os poros, agindo aí como bactericida e fungicida. Então, é bem legal. Muito bom. E com qual frequência, Thais, que a pessoa pode fazer, novamente, a limpeza de pele? A pele oleosa, a gente precisa dar uma atenção maior à pele oleosa. Então, a gente indica cada 30 dias estar fazendo a limpeza, mas as demais peles, às vezes 45 dias, 60 dias, aí depende também do querer da pessoa. E pra finalizar, o que você indica pra quem está em casa e quer cuidar da pele? Não tem, às vezes, tempo, não tem condição de ir até o consultório, mas que quer cuidar da pele em casa. Você tem alguma dica? Tenho. Eu gosto de, às vezes, passar um skincare pra casa, tá? Um basicão, assim, mas que salva bastante. Eu gosto de estar passando pela manhã, né? A gente usar um bom sabonete pra fazer uma higienização, um sabonete específico pra sua pele, né? Depois estar usando um tônico suavizante pra dar uma equilibrada na pele aí do pH, é bem bacana. Gosto de utilizar a hidratação com vitamina C, que é maravilhoso, serve de vitamina C, tá, gente? E lembrando também que a pele oleosa, ela também pode ser hidratada. A gente, às vezes, acha que não, mas tem hidratantes específicos pra pele oleosa. E também fechar com protetor solar, a gente não pode esquecer, tá, gente? E na parte da noite, a gente utiliza do mesmo processo de higienização, de tonificação, só que a parte da hidratação, eu gosto de estar usando ácido hialurônico, principalmente na região dos olhos, aí, pra dar uma preenchida aí nos pezinhos de galinha. É bem bacana. Muito bom. Thaís, te agradeço imensamente por você ter vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vocês de casa, se tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas, mais uma vez. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira. A gente que agradece. A gente que agradece.